Embora, deixem-me dar uma palavrinha de 6 minutos sobre uma outra... Exatamente de 6 minutos sobre uma outra forma de transição. Paralelo ao que o convite descreveu. E acho que paralelo é exatamente... Temos todos trabalhado como 15 ou como é a comunidade ou um 30 de sãs. Hoje, a austeridade parece ser a única resposta para a crise económica na Europa. No entanto, as pessoas continuam a ficar cada vez mais pobres. A automação da intrusão e a acumulação de capital das instituições financeiras estão a mudar a nossa visão do trabalho. Cada vez mais é produzido por cada vez menos pessoas. Estas questões de desemprego dispararam e o trabalho de remunerados já não é um direito para todos. A boa notícia é que nunca antes na história as sociedades humanas geraram tanta riqueza. Mas apesar desta riqueza ser produzida pelo trabalho de todos, no passado e no presente, ela é distribuída desigualmente para os cidadãos. Nós, como cidadãos europeus, propomos uma alternativa. Não é uma ideia nova, mas está na altura de a pôr em ação. Chama-se rendimento básico e incondicional. Já o que eu falar? Ainda não? O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma todos têm direito ao bem-estar e saúde próprios e da sua família, incluindo alimentação, roupa, habitação, assistência médica e serviços sociais necessários e à segurança no caso do desemprego. Aqui está. O rendimento básico deve ser universal, individual, incondicional e suficiente para assegurar uma assistência digna, bem como a participação de cada um na sociedade. Este novo direito fundamental para a humanidade iria não só vendermicar a miséria, como também incentivar as atividades não comerciais como produção artística, assistência à família ou voluntariado. Mas é também uma medida económica. Um rendimento básico para todos iria promover o comércio laboral. Iria, portanto, permitir-nos o exercício pleno da cidadania. Como vamos, financiar, fácil. Temos várias propostas. Impostos sobre transações financeiras e tributação progressiva, um imposto sobre o consumo de transparência e tributos fluentes e, principalmente, com a poupança efetuada na simplificação da grande lista de transferências sociais e em serviços públicos associados que se tornariam obsoletos. O que propomos seria muito mais simples, igualitário e transparente. Todos têm direito ao rendimento básico, sem sequer necessitar de um pedido. E, claro, cada um não pode procurar emprego se quiser mais dinheiro. Devemos mobilizar, através da organização de eventos, a criação de grupos jornais e partilhando com os amigos e conhecidos esta nova ideia que está a crescer na Europa. Obrigado por visitar o site rendimentobasico.pt e assinar a nossa petição. Basicamente, para mudarmos, para transicionarmos para uma economia basada em recursos, que é uma coisa que está muito lá na frente. em que as pessoas mudam as mentalidades. Hoje em dia, há um triângulo, uma santa trindade, que é o trabalho, o dinheiro e os recursos. E isto está muito acoplado na cabeça da maioria das pessoas. Queres primeiro, tens que ir trabalhar para conseguir ganhar dinheiro. Uma economia basada em recursos. Esta trindade, completamente, não existe. Os recursos estão à tua disposição, simplesmente por existir, por isso tens o direito. O trabalho é feito, simplesmente por iniciativa própria. O que queres fazer, e o que queres fazer para ajudar a tal. E não existe dinheiro. Hoje, o que é que a gente pode fazer, para dar um passo nessa direção? É de acoplar, esta parte de cima do triângulo. O que é? O trabalho, com a subligência. Se em Portugal, não. uma proposta, é tipo em Portugal, este rendimento, que é uma cena que paga, tipo, cá-te na conta todos os meses, 500 euros. O que é isto? Não é nada, mas é o suficiente, supostamente, para comeres, e se calhar, se não estivesse em Lisboa, pagar a renda. e, com isto, qual é que são as, o que é que proporcionam na sociedade? No mínimo, dá confiança a cada um, para falar com o chefe, e, então, como é que é? Não gostas, não gostava muito deste trabalho, só acham, bom, faz isto mais apreciativo, mais interessante, ou é um bazar, porque tu podes bazar, se tiveres com essa segurança, se toda a gente tiver com essa segurança, e, assim, pronto, ter tempo para, ou potenciar, trabalho voluntário, cuidar das crianças, ir para a borta, pensar, pensar, mas isso, é assim, bem, não sei até quando, é que, não é uma boa política, ou não é um bom sistema, mas isso já existe, não é? Se tu, te cidadas sempre para alto, tens sempre o teu, se possível, supostamente, não é, supostamente, não é, mas nem é, supostamente, não tens tempo, não tens tempo, durante um tempo, não tens, não tens, como não ser assim, de esperto, sempre, supostamente, eu trabalho, eu trabalho, mas as meninas não é essa, meninas não é essa, ok, se todos nós recebermos, quem é que vai trabalhar? Diz-me tu, eu sei o que é que eu iria fazer isso, eu recebesse 500 euros, mas o que é que tu, irias fazer isso? Eu também, eu sei que também iria fazer, porque eu sou motivada, também gosto de trabalhar, e por mais, mas conheço imenso, a gente está a receber o subsídio, e não faz nada, e é assim que eles querem viver, é verdade, sim senhor, e eu fico a pensar, talvez esteja isto, ou talvez esteja, nada não, o que interessa, se calhar, é pensar, que a preguiça, ou essa forma de pensar, muitas vezes gerada, pela sociedade, em que é que vive hoje, não é? Tipo, se uma pessoa tem preguiça, o que é que é? Preguiça não é um estado permanente, é uma coisa, entre, depois de ter feito alguma coisa, e ou, que não queres ir fazer uma coisa, que não gostas, ficas preguiçoso, e, até mesmo, ou, ainda por cima, essa preguiça, ou esse estado de pensar, hoje em dia, para muitos casos, nem é isso, é, é tipo, desespero, ou depressão, como está à sua volta. Ou, posso, posso destacar, ou então, simplesmente, sentimento de importância, já poderia ter difícil, falar sobre, a nossa, a sensação que nós temos, de não ter nenhum poder, na sociedade, e, às vezes, é um bocado, essa sensação de importância, que levar as pessoas a, não é bom. E há, três formas, muito claras, para, cobrir, então, e estes trabalhos do Hans? Ou, por exemplo, limpar a rua, quem vai fazer limpar a rua? Há três maneiras claras, uma é, pagar mais, ou seja, estimulou, isso é, independente de se trabalhares ou não, mas, se queres, ter uma vidinha, queres fazer mais coisas, não te interessa, receber um salário, se pagares mais, como trabalho, que até não é interessante, haverão voluntários. Outra é, que é mais interessante para aqui, automatizar ou racionalizar. Automatizar, meter as máquinas a fazer, porque senão tens de pagar uma pessoa, ou racionalizar, fazer menos, sujar menos, prevenir que o bicho aconteça nas ruas, de forma que seja preciso menos limpar as ruas. E a terceira, é de, do it yourself, é aquela historiezinha, perguntar a uma miúda da televisão, uma criancazinha de seis anos, dizem, ah é, quanto tempo achas que demorava a varrer o mundo inteiro? Cinco minutos! Então, cinco minutos como? Ah, é o tempo que ele demora, para ver a presença da minha casa. Não, não, é assim. É uma ideia. BioWare. Isto na Suíça, já está a fazer votar. Em Portugal, há dinheiro. mesmo um portátil, no fundo do, 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 eu fiz as contas, com, tenho uma calculadora de corceira, de reorganizar o assinamento estável. Reorganizando o assinamento estável, ou criando algo? Reorganizando-se tudo. O minha calculadora é só para reorganizar, para ser o mais simples possível, de saber como é que se funciona. Mas, há muitas outras hipóteses que têm essa a mim. Eu sei. Se eu, nesse, nessa fala, que tu quiseste também, com, continuando-se a poder investir no espaço verde, em tudo, sei lá, o que já existe até agora de bom, pronto, mas falo só do mal, não é? Que dizem-se hoje. E há de pensar na outra pergunta. E também com esse dinheiro, como é que tu... Há várias hipóteses, eu digo. Uma das mais óbvias foi aquilo que eu disse aqui. Uma é a poupança, a burocracia, que acontece hoje na Segurança Social. Porque há quase nenhuma ou poucas transferências de hoje que são automáticas. Ou seja, tem sempre alguém que recebeu o salário para gerir essas transferências. E... Isto mete-se uma coisa automática. Corta-se a perucação e poupa-se. Outra é a poupança e a transformação de certas prestações que já existem. Por exemplo, escaneamentos sociais em que são uma semana passada. Ou vários abonos. Substitui-se. Se tens um entendimento de 500 euros, que é maior do que esses abonos, substitui-se tudo. Isso é automático. E isso é um grande custo já. É dinheiro significativo. Ou seja, a minha calculadora grosseira, esses planos, essas coisas que vão a ser gastas, dá 300 euros a descendo dos portugueses. Só com essa poupança. Depois ele disse ali coisas. Ah, aumentar o imposto ali nos produtos poluentes, ou aumentar o imposto nas transações financeiras, tipo, na economia expectativa. E esse é o óbvio. Mas ainda há mais, tipo, há coisas mais radicais, como, bora, reformar a banca. Hoje, acho que aqui, é suposto sabermos que a banca cria dinheiro. Fazes teu empréstimo, não é sacar dinheiro que alguém depositou e dar-te ativo. Não. É um tipo, Ah, quero um empréstimo. Crias dinheiro? Não, dá-te na tua conta. E, sem reformar, mesmo que a pessoa com base em leis, o poder dos bancos em criar dinheiro, dizer, ok, os bancos promissários já não criam dinheiro. Agora, é só regerem os depósitos, e, 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 gerem tipo, pedidos de investimento, que é procurar investimentos interessantes. É supostamente o trabalho do banco. E, mas ao mesmo tempo, continuarmos a criar o dinheiro que se cria, porque o BCE, anualmente, cria um, bom dinheiro. E, se tu pegares esse dinheiro, e ao invés de injetares nos bancos, como se injeta hoje, ou, na dívida, na dívida, e distribuires para cada, para cada cidadão, não é, não é, 200 euros na, não é, não é interessante para eles. É, é mais radical das maneiras. Pois, porque isto não é nada interessante para líderes do BCE, de certeza. Ah, 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 não é uma pergunta, não é? Não. Ok. Já que só respondem que é o dinheiro, eu quero dizer que essa parte do dinheiro. Ok. Nós queremos ser o bocadinho, não é? não é? Tchau, tchau.